O caso que a gente traz agora é um exemplo, um projeto para realizar uma ação integrada na passarela da cidadania que acontece aqui na capital, esse trabalho social, para ajudar a inserir pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social a estarem agora empregadas, dignas, com emprego, com trabalho. A Susan Rodrigues foi conhecer de perto essa iniciativa e mostra agora aqui no Cidade, vejam. Uma nova chance. Essa é a definição para o trabalho que vem sendo realizado na passarela da cidadania que fica no centro da capital catarinense. Aqui, atualmente, estão abrigadas 130 pessoas que participam também das atividades multidisciplinares. Nos últimos meses, a equipe de apoio percebeu uma antiga necessidade que precisava ser atendida, a inserção no mercado de trabalho. Nós percebemos, então, que com o reaquecimento da economia, aumentava muito a possibilidade de nós empregarmos os nossos abrigados. E aí, então, a gente caminhou no sentido que a gente caminha agora. Com a iniciativa, o projeto já empregou mais de 60 pessoas em diferentes áreas do mercado. O contato com as empresas é feito de forma manual, por telefone. Mas, mesmo com contratações diárias, o endereço ainda é uma grande barreira em algumas entrevistas de emprego. A gente sentiu que isso era um ponto que dificultava o acesso, por preconceito, por estigmatizar essa população, que é um olhar que a gente percebe que ainda existe. Dentro desse setor de empregabilidade, na pedagogia, junto com o professor Padilha, que é quem está na frente desse canal de inserção no mercado de trabalho, a gente tenta sensibilizar essas empresas. A situação de viver nas ruas é carregada de preconceitos, mas para quem procura apoio aqui na Pastorela da Cidadania, encontra um mundo de possibilidades. E com ações individuais e coletivas, também um recomeço. Nós vamos para o computador, preparamos um currículo, eu tenho o apoio de voluntários aqui que são abrigados também, e também via internet a gente sai indicando. E aí a gente começou a fazer contato com supermercados, com açougues, com oficinas, com estacionamento, com lavação, e eles começaram então a nos ouvir e a entender que aqui na Pastorela da Cidadania tem muita gente que quer trabalhar. Além da ajuda burocrática, a Pastorela também trabalha à aparência, com a seleção de vestimenta por meio das doações de roupas e os serviços da barbearia, que funciona dentro da instituição. É o que incentiva eles a acordar mais cedo para poder ir trabalhar. Inclusive tem alguns que estão parados só um tempo, e eles chegam no coordenador da noite especialmente e falam ó, vocês podem me acordar por favor amanhã às 5 horas, que eu entro às 6h30 no trabalho? Sim, podemos. O núcleo de recuperação e reabilitação de vidas, que atua diariamente na Pastorela, se tornou também um contratante. Cinco acolhidos já são funcionários, no local que serviu inicialmente como um abrigo. Então sempre tem essa expectativa. Então a partir daí que também surge, vai ter uma vaga, vai surgir alguma vaga? Olha, ó, por enquanto aqui não, mas vai lá, sobe lá com o professor, vê a situação, vai que tem uma patruta esperando. Aos poucos as realidades estão sendo transformadas com pequenas atitudes. Mas pioneiros no Brasil, os resultados da iniciativa dependem do apoio das empresas contratantes. É muito importante para nós que você que tem o seu restaurante, o seu mercado, a sua oficina, a sua empresa, entenda que deve dar oportunidade para os currículos dos nossos abrigados, porque nós temos muita gente com muita vontade de trabalhar aqui. Nós temos, sem sombra de dúvida, uma pessoa abrigada aqui, assinando carteira de trabalho por dia. Que bacana, né, gente? Muitas vezes o que mais falta é isso, oportunidade. E aí